Pijama ainda, vi a banana, falei, vou fazer. Bom, mostrei pra vocês já a banana, como é que tá? E aí, olha, é isso aqui que eu uso pra adoçar, tá? Chama-se fibra de maçã. Ela é ótima pra caramelizar, né? É rico em fibra. Tem um gosto ótimo, parece açúcar mesmo. Vou até mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Ela vira assim, olha, é um pozinho. Tô fazendo assim pra tirar as pedrinhas, tá? E aí eu vou jogar lá na minha... Vou jogar exatamente isso aqui, tá? Olha, essa cesta tava lotada de banana. Cês tão vendo, ó? Super madura, meu pai trouxe da fazenda. Olha só como ficou. Ó, vou dar uma mexida. Nem vou colocar, mexer com colher, nada. Panela de pressão fechada. Eu vou ligar no fogo alto. Vou esperar pegar a pressão. E vou manter no fogo baixo por 30 minutos. Mostro pra vocês depois. Olha só como ficou. Chega a estar dando fumacinha, ó. Que delícia, gente. Pode colocar um pouquinho mais de água, tá? Se você gostar de mais calda. Mas aí, ó. Banana não foi pro lixo. Se tornou um doce delicioso. Sem açúcar. E voilá. E voilá.